Qual é, rapaz? É a toma aqui novamente no ninho de firma tentando fazer uns roubos, né? Como sempre, nós estamos tentando fazer uns roubos nervosos. Ficou comigo, meu parceiro. Basta aqui, apareceu que eu tinha abastecido. Ah, abastecido aqui pra mim, pô. Vamos dar uma volta aí. Vai ali, vai, vai, vai ali. Não, é isso ali. Vai no golfe aí, calma aí, calma aí, calma aí. Volta. Vai, que aí bate aí, bate aí. Deixa eu pegar o P1, deixa eu pegar o P1. Calma aí, calma aí, rápido não. Entra. Vamos na garagem ali pra nós poder guardar o golfe. Tu vai com esse aí? Ou eu indo com esse aqui? É, vai com esse aí atrás. Eu vou guardar esse aqui. Beleza. Eu vou guardar esse aqui. Bem-vindo, mano. Vamos lá, rapaziada. O que nós achamos de bom hoje, rapaziada? Vou por aqui. Vou guardar aqui o carro. Beleza. 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 Vão embora. Ih, rapaz. Vão embora. Bota, sinta aí, meu patrão. Vá para onde? Vá para onde? Deixa eu ir no P1, meus lugares que tem carro. Ainda vai ficar dando uma volta até achar um carro. Eu tenho que comprar a Lockpick? Pode ser, ué. Eu tenho aqui ainda um. Oh, mas eu tenho que comprar mais, mano. Vou andar com o Pocah por enquanto. Beleza. Não dá merda, né? Vai ir no P1. Não colocou o zentão, né? Para mim, tu tá lagadão, brother. Quando você tá no P1, também fica assim para mim, lagadão. Pode sim. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Elisor pega outra rota e depois passa pra lá tem algum carro sem valor aí? oi? tem algum carro sem valor aí pra gente poder voltar não tem nenhum sem valor? não vai lá desbaixar? vai lá que tem DVD vamos lá dar uma pintura nesse aqui né e se esse aí tá aberto ah não não tá não tá estragado aqui já deu de ver vambora beleza ah 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 vai fazer o que? sei rapaziada sei rapaziada vai fazer o que mano? pega outro carro aqui pra não ficar de pé beleza beleza vou aí com esse aqui ah onde é que é o bagulho lá? vamo lá me segue aí e ah não botou o cinto cara de novo cê é zip hein oi 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 pode sair do carro e o patrão trabalha aí meu parça um ar temos pra um mas o Zé Piqueta esse aqui foi rápido em Cê é louco Fechou o carro ali fechou o carro aqui Ta fechado Opa Vem meu patrão Você já da uma lavada de roupa ai também? Não não ai não comigo já não Tamo junto? Valeu meu patrão Se quiser mais chavinha alguma coisa só da um Quero uma chavinha dá uma ai Fala seu picos ai Fala sua transferencia Ah manda ai é 10k 37464 Achou ai? Salles para cara a cidade caiu tarde caiu bem na hora que ia comprar chave o mar que eu não enviei né tá bem que peguei o dinheiro tá de novo né rapaziada ai meu parceiro tá na rádio e aí o cara lá te pagou mas tem que pegar a chave com ele cadê ele caralho tá pra lá e tá pra cá ó é uma parceira eu paguei os e só não peguei ó mano deixa eu ver esse carro aqui pagou eu tô com a mesma quantia de dinheiro 20.000 também tem como ver histórica aqui o homem bem mano no seu inventário e se caiu o dinheiro o dinheiro sujo porque deu rm não fiz a transferência não vem aí se dá o dinheiro aí no seu no seu bagulho não 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 aí ó viu para mim voltou aqui doido chega aqui não tá mano papo tá aí pode revistar aqui por revista aqui revista aqui pera aí vem cá qual que é revistar mesmo é revistar mesmo assim isso vai revistar não pode pá então pode pá pode pá tá vou passar por você aqui já é passei já passa logo também fala se transferência é a transferência é 37 464 faz aí 37 464 aí eu já vou te passar aqui os dois juntos já pode te amo vai não você não tem espaço na bolsa mano ou será que foi possível portuga tem 100 por tudo de perto e licença aí de perto você tem espaço na mochila eu acho que foi para você que tu mandou para aí ela foi uma aí tamo junto para o meu parceiro aí será que pode ter um veículo para me arrumar cara não vai chegar aí eu guardo ele pegou não não tem não tem o próprio 10 o meu subiu aí meu parceiro tu pode me levar na garagem mais próximo aí ó mano o tio deve aparecer agora mano vai lá tentar tirar pode me levar na garagem mais próximo aí pai meu carro tava aqui mas eu tenho ainda não tem porta-maras não aqui mano cada parceiro aí aí espera aí que eu já volto aí para te pegar por aí tá isso aqui é a nave em mansão é louco opa tem que tornar ela existe mais ainda cê tá doido valeu meu parceiro nós vamos lá rapaziada continuar só aqui para ver se dá mais alguma coisa quem sabe aparece mais uma coisa boa para nós aí né vamos lá a e aí e aí e aí e bora meu parceiro bota assim tá aí falou morrer eita coloca cinto cara scenes de eu não entendi pai tá na freqüência tô me fez a transferência lá fez vamos lavar agora a parte tá em outro lugar ali vou ver se não gane E aí, pai? E aí, pai? Trampa aí? Não tome nada, eu acho que eu vou tomar um chá, hein, véi. Trampa aí, meu parceiro. Um chá de picão, seu safado. É de vocês aí, pô? Trampa aí, pai? Trampa não. Pode crer, então. Peraí, 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 ninguém. Não, não sei, conheço, não sei, conheço. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira, cara. Calma aí, calma aí, se foi esses caras que estavam lá no QG, essa hora lá, pô. Paradinha, paradinha, é os caras de flanela aí, ó. Flanelinha. Desce do carro, desce do carro, só pra gente ver se é vocês ou não, vai. Não, 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 acho que não, 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 tá liberado. Se você mata eu, cara, faz isso não, cara. Não, tá liberado, aqui é tranquilo, aqui não é igual a polícia que esculacha não, fi. Tamo junto, parça. É nóis, é nóis. Você é louco, esses caras aí, mano? Você é só cavalo no time, eu não viajasse de mim ali, já. Rapaziada louca. Rapaziada louca. Não, 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 assim, não pode roubar, não, lá lá no, lá no, no posto? É. Não, pô, pode ficar tranquilo, eu já peguei um monte lá, calma aí. Você vê que tem carro aberto, pode entrar e vazar. O quê? Olha a mulher aí, ó, que você roubou. Oi? A mulher que você roubou, pô, você não viu? Eu tava lá? É, pô. Nem vi. Troca de roupa lá, rapidão. Beleza. Calma aí, eu boto uma roupa aleatória. Meu mal, tô te pegando. Tô te esperando lá fora, parceiro. Beleza. Olha o coringa aí. Ô cara. Fala, meu parceiro. Esse Uno aqui é seu? Na frente? Não é não, mano. Rapaz, eu vou fazer isso por causa que o cara me mexeu, ok? Beleza. Você tem gasolina aí? Cara, deixa eu ver aqui. Tem gasolina? Joga ali em cima pra mim. Joga aí em cima aí pra mim. Acabou. Acabou? Então é isso, então, cara. Valeu. Fechou. Terminando aí, rapaz. Eu boto qualquer roupa aí, tá ligado? Fica meio aleatório e já era. E aí, meu parceiro? Fala comigo, meu mano. Então, tu quer trocar esse carro teu aí por essa máquina? Hoje não, meu parceiro. Ah, então amanhã nós trocamos, beleza? Hoje sim. Vou trocar com você. Só porque eu sou gente boa. Vai lá. Vamos lá, vai lá, vai lá. A tia aberta aqui pra lá. Pode dar um rolê nessa Ferrari aí. É nóis, meu parceiro. Troquei de carro com o cara, mano. Deixei o cara com o meu golfe. Quem faz isso? Aqui, aqui, aqui. Ó, no ono, no ono, no ono. Sai do meu carro, parceiro. Foi bom, foi bom, foi bom. Vem aqui, cara. Troquei de carro com ele. Tô do outro lado. Falou, meu mano? E aí, tá doido. Olha, o que é esse carro aqui, mano? No caso, pra disfarçar de carro, tá ligado? Ah, porque. Pra não chegar lá e eles... Eita! Mas tu tá acabando a roupa. Não, pô, troquei. Opa, amor, cê trabalha aí? Fala, paizão. Cê tá lavando roupa aí? Manda aí o dinheiro do meu carro que cê pegou no posto de gasolina. É o quê, cara? É, é isso aí mesmo. Manda logo. O quê, cara? Vai ter lavar roupa? Lava aí. O dinheiro do carro que cê pegou no posto de gasolina? Vem cá, cara. Vou dar o dinheiro. Opa! Quer fazer uma lavagenzinha de cria? Mano, essa novinha tá trolando, velho. Ué, o que que foi aí, cara? Vaza, vaza. Cadê? Calma, 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 calma. Cadê? Por que cê tá puxando a faca pra mim? Encosta ele lá na cabeça dessa porra. Eu ia passar o dinheiro pro senha, cara. Não, filho. Cês roubou o carro no posto de gasolina. Eu vi o cê e eu puxei seu passaporte. Bora, passa o dinheiro aí, filho, cara. Mas como que cê puxa pro passaporte, cara? Eu puxei porque eu posso. Vou colocar aqui, então. Como é que cê pergunta como é que abastece e tal? Tá aí, cara. Escorpa aí, qualquer coisa. Cê sabe que a vida tá difícil pra nós. É, tô ligado. Olha aqui, cara. Vem pegar eu aqui, cara. Eu dei o dinheiro pra ele, liberou nós. Caraca, cara. Que doideira, velho. O cara pode conhecer. Você nem sabe. Tô indo aí no posto. É do outro, é do outro. De trás, ou de trás. É, tô indo no posto aqui de trás mesmo. Que isso, rapaziada? Que doideira. Que doideira, cara. Tentei até mudar a voz, pá. O cara falou que reconheceu pelo passaporte. É, cara. Ele falou que reconheceu a gente pelo passaporte. Será que pode isso? Eu sei, velho. Vou entrar aqui com os ADM. Vou tirar essa dúvida. Calma aí. Vou ficar no carro aqui. Beleza. Vou ficar o carro andando. Beleza. Beleza.